O filho de Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, foi capturado no sul da Líbia. A informação está a ser avançada pelo Ministro da Justiça do Governo Provisório do país. De acordo com a mesma fonte, Saif al-Islam, considerado o herdário político do homem que governou a Líbia durante mais de quatro décadas, está bem de saúde. Procurado pelo Tribunal Penal Internacional, Saif al-Islam foi detido em Obari, a sudoeste de Sheba. Juntamente com ele, foi também detido um grupo de homens fiéis ao antigo regime.